Puta rir, chão Carinha na frente do paredão, chão, pina puda Pina puda, frente do paredão, pina puda Nós esse sentimento, nós mete, manda embora Nós esse sentimento, nós mete, manda embora Nós passamos, bebê cachorra Passamos, bebê cachorra Passamos, bebê Vai, 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 vai Faz, bebê cachorra Faz, bebê, uma cura Manda, serveiro Vamos junto, bebê, uma vida Nós faz, bebê cachorra 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 E liga e implora Pede leite toda hora Toma esse viral Nós faz, bebê cachorra Passa esse bebê cachorra Deixa na viagem, aí, choca na viagem Pintaria com o paredão Nós passamos no paredão Comiga são pinte Esse negócio de ficar chorando Você que tá na frente do paredão Pintando tudo Choradão, salvia Nós esse sentimento, nós mete e manda embora Nós posso, nós bebeca, chora Eu vou chorar, se eu bebeca, chora É difícil de paredão, a gente é um paredão Tiago, eu sou Nós vamos, nós bebeca, chora É difícil de paredão, a gente é um paredão Viola, viola e chora É o filho rebelde de Conde, caralho É o caçula da 5, tem que respeitar Marcha no que é, marcha no que é, não pode parar, pô Conde! Nós esse sentimento, nós cita e vai embora Nós esse sentimento, nós cita e vai embora Nós passa, piroca, chora 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 Vai se virar que chora, que chora, que chora Vai se virar que chora, que chora Vai se virar que chora, que chora Vai se virar que chora, que chora, que chora